Música E esse mês você precisa utilizar o cupom DOG Porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que 5 M9s Doppler Para 5 diferentes usuários do cupom DOG no csgo.net Então se você quer ganhar uma M9 Doppler Utilize o cupom DOG e preenche o formulário que está na descrição E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais, nada menos Que uma M9 Bayonetta Marble Fade StatTrek Avaliada em quase 7 mil reais para usuários do cupom Cachorro337 Ou cupom DOG no Insane Formulário já está na descrição, então use o cupom Cachorro337 e já aprende o formulário Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho então o FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG E participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler e de uma Bayonetta Tiger Tooth Formulário na descrição FPSGO.com.br Acesse agora A primeira Engine feita pela Valve Corporation foi lançada em junho de 2004 E pra quem não sabe, a Engine é nada mais nada menos que um motor gráfico Com recursos inovadores que estão sendo implantados a todos os jogos recentes da empresa A segunda e mais recente Engine feita pela Valve foi lançada em 2015 Mais precisamente em março E o primeiro jogo a adotar esse novo motor gráfico foi o Dota 2 Que, antes disso, rodava no motor gráfico mais antigo lançado em 2004 E essa troca da Cersei mudou o jogo em diversos aspectos visuais Em um evento nascido em 2017, a Valve já confirmou, e isso é confirmado Que ela tem interesse e planeja mover o CSGO da Engine mais antiga para a mais atual O CS é um jogo novo, foi lançado em 2012 Porém, ele acaba sendo muito limitado e muito mal otimizado Exatamente por estar rodando no motor gráfico extremamente antigo Pegar um jogo tão complexo quanto o CS Com vários conteúdos de comunidades, skins e tudo mais E mover para um novo motor gráfico é algo extremamente trabalhoso Tanto que a Valve anunciou que isso aconteceria em 2017 E até agora, nada. Tomando como base o Dota É claro que o CS, mudando da Engine mais antiga para a Engine mais atual Teria algumas mudanças gráficas Sem mudar de motor gráfico, o jogo já mudou muito Se você pega o CS lançado em 2012 e compara com o CS atual É muito diferente O CS de 2012 não parece o mesmo jogo que temos hoje em dia E se sem mudar o jogo, sem mudar o motor gráfico Já teve essa grande diferença Imagine o CS na Cersei 2 Vários jogos a gente tem como exemplo Do que eles mudaram do motor gráfico de 2004 Para o motor gráfico de 2015 E o que mudaria no CS? Resumindo, poucas pessoas falam sobre Os modelos 3D, na teoria, serão mantidos O que muda são os efeitos de iluminação Fogo, fumaça Que podem ficar mais realistas No Dota 2, por exemplo A física na roupa dos personagens mudou um pouco O caimento A forma que eles reagem conforme o jogador anda Enfim, executa alguns movimentos No CS as roupas são um pouco diferentes Talvez isso não se aplicasse Mas talvez a mudança na física traga uma jogabilidade um pouco diferente Não ia mudar totalmente Até porque não teria sentido O CS faz muito sucesso Só que o jogo pode ficar mais liso O jogo pode ficar mais fluido Quem nunca jogou o Valorant? Eu não gosto de Valorant, mas eu já joguei É um jogo mais recente É um jogo aparentemente mais pesado Só que você percebe que, mano Ele parece estar muito mais liso do que o CSGO Ele roda de uma forma muito mais gostosa É difícil explicar Outra coisa que a Engine 2 pode trazer ao CSGO É um Battle Royale mais robusto A gente tem o modo Danger Zone Que são poucos players Um mapa bem reduzido Nem se compara ao Battle Royale de outros jogos E isso é muito porque o CS é extremamente limitado Em novo motor gráfico A Valve poderia fazer um Danger Zone Um mapa gigantesco Muito mais desenvolvido Com mais opções O que seria bacana O que poderia até popularizar ainda mais o CS Visto que Battle Royale hoje é um sucesso A Engine mais recente Ela tem o poder de utilizar O poder extra de processadores mais modernos O que possibilitaria a Valve criar um Battle Royale Com mais 100 pessoas Coisa que não acontece no Danger Zone É bem reduzido Então assim, rapaziada É muito fácil criticar E dizer que o assunto Novo Engine Novo motor gráfico O CS2 É apenas um clickbait Ou algo do tipo Mas não é uma invenção A própria Valve já falou sobre Já existe esse motor A própria Valve já mudou Jogos da CS1 para CS2 E é óbvio que ela tem a intenção De fazer isso com o CS Se será possível ou não É outra história Não, é uma parada fácil Por isso que Vai fazer 5 anos que isso foi anunciado Até agora Nada Mas é algo que me deixa Extremamente animado Eu tenho muita expectativa No CS2 na Engine 2 Quero mostrar aqui Alguns vídeos para vocês E eu não estou falando Que esses vídeos São a CS2 Não Só que tem muita coisa Nessas simulações Que, mano Cabem perfeitamente A gente acreditar Que podem estar presente No CS rodando No motor gráfico mais novo Créditos é o PSY Cara, é fantástico Eu vou começar com um vídeo Que vocês já Vocês vão ficar malucos Olha isso, mano 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 Eu não vou nem pausar Depois a gente analisa Que que é isso Olha o mercado Bizarro Outro vídeo Do mesmo cara Que isso, mano Olha essa física Olha isso Que isso, mano Olha a print stream, mano Olha a print stream Isso daqui é É fantástico Mano Eu fico encantado Com esses vídeos, rapaziada Eu fico encantado Com esses vídeos Vai ser assim? Não vai ser assim É óbvio que não Mas tem muita coisa aqui Que faz total sentido Tá? No jogo Visto que é muita coisa parecida Já aconteceu Ali no Dota, por exemplo Enfim Olha, olha a Dust Olha esse fundo, mano Olha o piche Olha o piche Óbvio que isso foi uma brincadeira Não tem nada a ver com nada Pelo contrário Uma nova Cersei Mesmo com o jogo Tendo mais detalhes Mesmo o jogo Tendo uma melhoria gráfica Na teoria Ele vai rodar muito melhor Que o CS Acabei de dar o exemplo Do Valorante O Valorante é o jogo mais recente Mais pesado Tem um monte de efeito Um monte de poder Mas ele aparenta Rodar mais liso Que o CSGO Pelo menos no meu PC Quando você tem um jogo Rodando no motor gráfico Mais recente Ele sabe aproveitar melhor As suas configurações gráficas Óbvio que tem PC PC É PC que não tem jeito Mas na teoria O seu processador Sua placa de vídeo Será bem mais aproveitada Tá ligado? Mais otimizado Mas isso a gente tá falando De quando acontecer Pra você que ainda tem problemas Rapidinho Aconselho FPSGO.com.br Ou FPSGO.app Esse aplicativo Ele otimiza o seu PC Da melhor maneira possível Junto com o seu CS Ele vai rodar o seu CSGO Em quatro algoritmos diferentes Vai pegar o melhor algoritmo E vai deixar como padrão E isso o CSGO Vai aumentar muito o FPS Eu conselho o FPSGO Você pode testar Sete dias de graça Caso tenha um resultado muito bom Você pode assinar aqui os planos O plano semestral Sai menos de R$8,99 por mês Sai menos de R$8,00 por mês Se você utilizar o meu cupom 25% de bônus Sorteio de banheta TigerTooth MarbleFade É isso Olha esse fundo Algo importante dizer Os grafites Vocês notaram como o grafite Ele é bem mais desenhado O controle dele é muito mais fino Ele tá muito mais real Esses detalhes É fato que mudam Da Cersei 1 pra Cersei 2 A gente tem como exemplo Do Dota O Half-Life também Isso muda Isso é certeza que mudaria Como também Os efeitos das granadas no chão Então quando você joga uma HE Fica aquela mancha preta no chão Ou uma flecha Enfim É outro exemplo De coisa que mudaria Olha o mapa da trem também Banheiro Olha o piso do banheiro O azulejo Olha que legal Entendeu? Tá muito escuro aqui Óbvio que não seria assim Ó Os piches na parede Os detalhes de sujeira De lixo É tudo isso que muda É tudo isso que mudaria Vocês conseguem notar? Que bacana, mano Que bagulho insano, velho É isso Basta todos aguardarmos Eu tô muito ansioso, mano Eu tô muito, muito ansioso Aquele vídeo da Dust Que apresenta boom Por quê? Iluminação e detalhes É isso Iluminação e detalhes É isso que importa Acabou O que é isso? O que é isso?